Olá pessoal, na semana passada a gente viu um vídeo lá no nosso novo canal no qual a gente aborda a preocupação dos norte-americanos com a rápida evolução da marinha chinesa, em que análises demonstram que se os Estados Unidos não se moverem rapidamente eles vão ser ultrapassados pela China por volta do ano de 2035. E se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o link ali na descrição e também aqui nos cards. E com certeza um dos grandes responsáveis por essa preocupação é o recém-flagrado novo caça-furtivo que será usado pela marinha chinesa e que provavelmente será chamado de J-35 ou J-31. E esse rápido avanço do programa aeroespacial da China leva os analistas ocidentais a uma única conclusão, a de que a China trapaceou. E quanto a isso, um oficial aposentado da marinha dos Estados Unidos até descreveu a China como tendo alcançado em apenas uma década um nível de destreza técnica que a marinha dos Estados Unidos levou um século para atingir e não só ele como vários outros analistas citam a capacidade da China de usar dados roubados para criar ou melhorar seus projetos. O Shenyang J-35, dito como o F-35 chinês, é a primeira aeronave stealth com capacidade de operação em porta-aviões da China e o desenvolvimento dessa aeronave representa um grande salto técnico e operacional à marinha chinesa e o país já está a caminho de se tornar o segundo maior operador de porta-aviões do mundo. E esse objetivo há muito tempo é um desejo do sistema de defesa da China, refletindo as crescentes ambições do país no mar com todas aquelas questões territoriais e que envolvem as águas ao redor da China. E o surgimento do J-35 não é apenas um passo importante na marcha da indústria chinesa para criar uma força de porta-aviões moderna, mas também é um salto de duas gerações em relação ao que os chineses possuem hoje, como sendo o caça que é a espinha dorsal da marinha chinesa, que é o caça J-15. E essa aeronave é uma cópia de engenharia reversa do caça-russo Su-33, que possui capacidade de operação em porta-aviões. E como os chineses ainda não possuem um porta-aviões equipado com aquele sistema de catapultas que impulsionam as aeronaves na decolagem, os jatos são obrigados a decolar num sistema de rampas, que simplesmente jogam os jatos para cima, mas que limitam o peso máximo de decolagem, já que o espaço de aceleração é curto e, além da rampa, eles dependem inteiramente dos motores. E com uma decolagem sem auxílio da catapulta e com uma carga total de combustível, algo quase obrigatório em voos sobre o mar, a carga externa é limitada a apenas 2 toneladas, sendo que a capacidade total é de 8, o que limita não só a quantidade, mas também a variedade de armamentos a serem transportados, já que alguns armamentos antinavio mais pesados não podem ser utilizados, a menos que haja uma redução na quantidade de combustível, o que traz outro problema, já que se o avião sacrifica combustível por armamentos, o peso extra e o arrasto também consomem mais combustível, o que restringe ainda mais o seu alcance. E sem contar que o J-15, por ser um design de quarta geração, também é facilmente localizado em radares inimigos, o que é um fator bastante negativo na guerra aérea moderna. Portanto, o desenvolvimento do J-5 marcou uma grande mudança nas capacidades navais da China, e com um design furtivo ele é planejado para ser operado a partir do futuro porta-aviões chinês, que está quase sendo concluído em Xangai, que agora vai ser equipado com catapultas, assim como todos os futuros porta-aviões chineses que estão sendo planejados. A primeira aparição pública do J-35 foi como o J-31 ou FC-31, em uma exposição na China em 2014. Esse modelo era equipado com dois motores russos originalmente desenvolvidos para o MiG-29, e desde a primeira aparição muitos perceberam que ele parecia ser uma adaptação bimotora do design do caça norte-americano F-35. Algumas de suas falhas foram corrigidas em um segundo protótipo de 2018, que ficou ainda mais parecido com o F-35, mas o aumento do peso exigiu também o desenvolvimento de motores feitos diretamente na China. E agora surgem essas imagens de um J-35 recém-aprimorado, com capacidade de pouso em porta-aviões, e até já foram feitos testes em uma pista que simula o converse de um porta-aviões. E esses rápidos desenvolvimentos levantam e quase confirmam as suspeitas de que os chineses têm se utilizado de espionagem industrial para desenvolver essas aeronaves, não só o J-35 como também o J-20, que é o atual caça de quinta geração chinês utilizado pela Força Aérea. E como eu disse antes, militares e analistas afirmam que, com isso, a China obteve um século de avanços em pouco mais de uma década. E não só as suspeitas sobre isso, como também casos concretos de que a China tem se envolvido nesse tipo de operação de espionagem há vários anos. Em 2014, por exemplo, um cidadão chinês foi preso no Canadá por suspeita de envolvimento em ataques cibernéticos. E dois anos depois, ele se confessou o culpado de roubar dados sobre os projetos dos jatos F-22 e F-35. E se a gente considerar o tempo de desenvolvimento dos jatos de quinta geração, a gente percebe que a China, que até pouco tempo nem sequer tinha grandes projetos de ponta na área da aviação militar, conseguiu colocar em campo seu caça de quinta geração muito mais rápido do que os dois grandes desenvolvedores tradicionais de aeronaves militares, que são os Estados Unidos e a Rússia. O primeiro caça operacional de quinta geração foi o norte-americano F-22, que fez o seu primeiro voo em 1997 e teve sua introdução em 2005, ou seja, um período de oito anos. Mas o desenvolvimento do F-22 começou com o YF-22, que teve o seu primeiro voo em 1990. Então, entre o primeiro voo do YF-22 e o F-22 operacional, foram quinze anos de desenvolvimento. Já o F-35 fez o seu primeiro voo em 2006, com a versão F-35A, que foi introduzida em 2016, ou seja, dez anos depois. E o F-35C, que é a versão de uso em porta-aviões, entrou em operação só em 2019, treze anos depois do primeiro voo do F-35. E o caça chinês J-20 fez o seu primeiro voo em 2011 e entrou em serviço em 2017, somente seis anos após o primeiro voo. Então, como pode um país com muito mais tradição em engenharia aeronáutica militar demorar mais do que o dobro do tempo para desenvolver um caça de quinta geração avançado? E é aí que surge toda essa suspeita e até a confirmação de que os chineses tomaram um atalho na espionagem industrial. E não à toa é indiscutível que há semelhanças impressionantes entre o jato chinês J-35 e o norte-americano F-35, que não só no design, mas também em sistemas, como aquele sensor instalado abaixo do cockpit do F-35, que já havia aparecido algo bem semelhante no J-20 e que agora aparece também no novo caça naval chinês. Bom, a única dúvida que permanece é se esses desenvolvimentos chineses funcionam no mesmo nível ou em níveis aproximados aos caças norte-americanos, já que nunca foram testados em combate ou exportados, que nem mesmo são divulgadas muitas informações sobre eles. Mas isso só o tempo vai dizer. Bom, pessoal, por hoje era isso. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para a gente. Se não conheceu o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Wagers de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.